E aí galera, aqui quem fala é o Pac, tô aqui trazendo um Minecraft de novo pra vocês Esse aqui vai ser um módulo diferente, já que o Mark tá viajando, eu vou começar o módulo de Adventure O mapa de aventura, como se fosse uma história correndo pelo mapa, eu vou ter que resolver esses enigmas Que a história tem, ou resolver alguns certos problemas, lutar com bichos, coisas assim do gênero Essa história se chama Professor Griswold e a Pirâmide, eu vou colocar o download do mapa na descrição do vídeo E como instalar ele também na descrição do vídeo Eu vou fazer esses aqui os primeiros 15 minutos e vou esperar pra vocês darem opinião Se vocês querem que eu continue com essa série de episódios, com essa série Se vocês querem que eu baixe outra aventura pra eu fazer, ou se vocês querem que eu nem faça essa aventura E eu não sei, fique coçando a bunda, vamos falar assim Então eu vou começar aqui, a primeira coisa que eu tinha que fazer era ler a nota 1 Eu já li ela e fala que eu sou um arqueólogo e eu tô aqui para ajudar o Professor Griswold a desvendar um segredo aqui Porque ele encontrou um mapa que contém uma tumba que vai nos levar pra uma pirâmide Onde tem um bloco de diamante perdido, que tudo isso é amaldiçoado Então a gente vai ter que pegar nossos recursos aqui Nesse baú aqui E ele fala que atrás, nessa nota 2 que é pra gente ler Atrás dessa casa tem um lugar pra eu já começar minhas primeiras escavações Que no caso deve, com certeza, é nesse X Vou cavar aqui já Bom, eu só queria falar que eu estou ali as notas, eu não consigo cair Aí, caiu Eu não sei nada da história, tá? Só queria falar isso mesmo Então vamos começar subindo já Aí, desce aqui embaixo Bom, não tem nada aqui Aqui tem uma... Um baú Fala pra ler a nota 3 A nota 3 diz o seguinte Ela diz que é pra eu ir na casa do Professor Griswold e bota uma foto da mansão dele A mansão dele é bem legal Por questão mesmo, bem grande Então, eu vou... Opa, apertei o botão errado Eu vou pegar aqui os blocos pra poder subir, né? Porque eu acho que não tem outro jeito Mas eu acho que não dá pra colocar a Guerva Ou não, dá sim Não, ele não vai cair por causa do... Aí não vai, né? Dá certo, certinho Beleza, eu vou começar a subir aqui Tam, tam, tam Não deu tudo Mas eu cavo aqui mesmo Não tem problema Aí... Bom, a gente vai ter que ir pra casa dele Que, se eu não me engano, vai ter umas marcações com cobblestone Que nem essa aqui Então é pra eu ir reto Ali tem outra Então é pra eu ir nesse sentido aqui que eu vou encontrar a mansão dele Nessa mansão parece que eu vou ter que falar com ele Pelo que eu entendi Então eu vou lá Tem um porco pulando ali pra gente mostrar o lugar Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan Esse aqui vai ser bem Indiana Jones mesmo Esse aqui Tem várias continuações Como essa aqui da Pirâmide Tem um que é do Vulcão Diversas coisas no site aí Que um grupo de pessoas criou essa série Que é do Professor Griswalt Na verdade eu nem sei se pronuncia desse jeito que eu tô falando Porque o nome dele é G-R-I-Z-W-A-L-D Não sei como se pronuncia Aqui, ó, já dá pra ver a casa dele daqui, ó Então a gente tá perto já Vamos chegar Vamos ver o que vai dar aqui Bom, e aqui a gente deu Nossa senhora Deu na mansão dele, mas Explodida, né, na verdade Fodida ela Pô, mas eu não sei porquê, de verdade Tô jogando isso aqui pela primeira vez Vou fechar a porta aqui, tipo, grande merda Tem uma cratera aqui embaixo Bom, aqui vamos ver o que tem aqui Tem uma escada, mas tem um quarto do professor Tem uma cama Vou pegar essa cama, vai que eu durmo Tem que dormir meio da noite, é sempre bom Tem, opa, tem maçã, maçã é boa Não tem nada aqui, que bom Aqui tem uma mesa de jantar Tudo ferrado já E aqui tem escada, vamos ver o que tem aqui Tem nada aqui, não tem nenhum baú Aqui é uma sala Quarto Três O que tem aqui nessa coisa Beleza, tem armaduras Armaduras é boa Uma coisa boa Aí E o que tem nesse quarto Quatro Na cama Nossa, esse é outro buraco E aqui tem outro capacete Ah, tanto faz Aqui eu tenho certeza que era pra ter outro quarto Tipo Faz sentido Ah, aqui tem um É, tem Não tem Explodiu Vamos subir aqui E a gente vai Ter que ler as notas quatro Esse aqui eu ainda não li Só vou dar uma conferida aqui nos outros baús Não tem nada nesse Nada nesse Nesse aqui nem abre Nossa, tá cheio de baús Meu Deus do céu Esse aqui é o porão Só pode Nada aqui Nada aqui Nada aqui Tá, não tem nada Aqui nesses baús Eu vou ler a nota quatro E já volto pra vocês Falando o que fala a ela E continuando a história Falou, galera Bom, galera Tô voltando aqui Na nota quatro Fala que A casa foi bombardeada Por arcos de flash Pegando fogo Pelos orcs Que no caso devem ser Os bichos Como creepers Nesse mapa aqui Etc E ele E ele fez Pera, musiquinha triste Ninguém merece, cara Aí, valeu Bom, e ele foi bombardeado E ele foi se esconder no sótão Que foi uma das únicas casas Um dos únicos lugares Da casa Que não pegou fogo Ele escreveu isso aqui Falando que os orcs Que os orcs Pegaram o mapa Porque realmente Existe essa turma perdida Que contém Esse bloco de diamante perdido Isso aqui realmente existe Mas é Pra eu conseguir achar Um lugar dessa pirâmide Eu vou ter que Pegar o mapa Que os orcs roubaram Então Os orcs deixaram Um rastro de destruição Pelo caminho Que no caso Pelo que eu percebi Deve ser essa carretera Aqui, essa aqui E essa ali Que vai me levar Ao lugar onde os orcs estão Então eu vou descer Pra lá E já vou ir Pra esse caminho O que nessa nota Não especifica Se o professor Griswalt Foi levado junto Com os orcs Como prisioneiro Ou se ele fugiu A tempo Isso não fala Mas pelo que deve ser Ele deve ter fugido E eu vou me encontrar Com ele na pirâmide Vamos aqui já Já tem uma cratera Então é por aqui O caminho Pelo que eu Acho que eu apontei Tinha pra cá Alguma coisa assim Ah é, tem ali Eu tô vendo aqui Tem uma cratera aqui Nossa, esses orcs Deve ser creeper Tenho certeza que é creeper Pra ter explodido isso aqui Deixa eu quebrar isso aqui Pra eu poder pular Aí Por aqui Mas tem cratera ali Agora eu tô confuso Eu vou vir pra cá Primeiro Só pra ver O que tem aqui Porque parece que tem uma casa Uma coisa estranha É, na casa Na minha cabeça Nossa Beleza Bom Como isso aqui é um modo adventure Eu não posso usufruir dos idas Como assim Eu não posso pegar aquele carvão Que tava aqui Pegar madeira Fazer stick Fazer tocha Isso eu não posso fazer Como é um modo adventure Eu tenho que Vamos falar assim Fingir que não existe Esse sistema de crafting Então eu só teria que usar Os recursos Que o jogo Me disponibiliza Pra que se não Ficaria muito fácil Eu ganhar Entendeu Então eu não vou Usufruir de nenhum Desses recursos Aqui que o jogo Disponibiliza Quer dizer Que o mapa Disponibiliza Só que o jogo Disponibiliza Ficou meio um pouco Confusa essa frase Mas acho que vocês entenderam Tá Achei um Hum Ah uma coisa Aqui meio estranha O que que é isso aqui Ai caramba Que que é isso Ai puta Que bosta Saco Tem placa de pressão Aqui que tacou Esses arco em flecha Eu vou pegar eles Caramba Saco Ó tem redstone Torcha aqui Ah deve ser o mecanismo Que fez ali Boiei Vamos ver aqui Eu vou quebrar isso aqui Pra ver o que que dá Que droga Já perdi vida Mas eu Pera aí Ah você tá de sacanagem Que tá no peaceful Calma aí Ah meu Deus do céu Tá no peaceful Mal mal gente Mudei já de Chucudade De boa Vamos ver aqui Não tem nada aqui Mas tem uma Vamos subir isso aqui Só pra ver o que que tem aqui Não vou perder tempo Nem nada É não tem nada Eu sou um pateta mesmo Vamos descer aqui E vamos cair no buraco Uou Gente tem um trilho de trem Trilho de trem não Uma trilha aqui do minecart Eu vou quebrar ele aqui Já pra entrar nele O que 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 fala aqui Go for fun ride Beleza Pra eu ir no trilho Vou trocar aqui Vou colocar o trilho Bom é só zerar Nessas coisas de trilho Não sei se eu vou conseguir Subir nele de primeira Consegui Cagada Suprema Tô descendo aqui Caramba Nossa Gigante isso aqui Ô louco Ô louco Ai caramba Eu achei que eu ia cair Cara Nossa senhora E aqui já começa A minha aventura O que que tem aqui escrito Não tem nada Só tem esse chest Que tem toche Bom toche é bom Pelo que eu sei Vamos aqui E aqui Não Ah Calma É aqui Aqui tem um Uma descida Então vamos ver No que que vai dar Hum Ixi Tá escuro ali Já Já precinto Merda Nossa Que droga Bom Já que a moda de ventura Não vou apertar o F3 Já tem um creeper Valeu creeper Caramba Ele explode né Certeza Caramba Tô preso Vai explodir Ups Que droga Aê Explodiu em mim Toma seu droga Caramba Tem outro aqui Que saco Tem outro vindo Caramba Tô ferrado Eu tô batendo com eles no pão É pra pegar Aí Caramba Oi droga Tem que dar 4 Aí matei um já O outro Matei Peguei flint Aê Boa Tem mais Caramba Que susto Cara Nossa Esse jogo Tá me dando susto Perdi vida Que bom De novo Perdi vida De novo Vamos subir aqui Pra ver que não vai dar Tá vendo mais bicho Vamos descer por aqui Ah É ali onde eles estão nascendo Isso aí eu tenho já certeza Tem um arqueiro Eu vou comer um pão Tem um arqueiro Eu vou morrer já Vai que morre arqueiro Morre Aqui não tem nada Nossa senhora Tem uma aranha Vai morre aranha Vai morre aranha Aí beleza Tem mais uma aranha Mas eu não sou idiota Nossa Ela já veio pra cá Eu vou morrer já Eu adoro morrer No Minecraft Caramba Aqui Vamos ver Ali Ali é a saída Ali é a saída Ali é a saída Ou é a entrada Eu vim por aqui É eu vim por aqui Nossa eu sou muito burro Me perdi Ai caramba Vamos Vai vai Mata Aê Ai galera Tive que dar um pausa Aqui só pra ver Quanto tempo de vídeo O nosso tempo Tá acabando já Bom Coisas que foi deixado Em branco E eu vou ter que Vamos falar Descobrir Primeiro Eu não achei o Griswildo E aqui os orcs Que no caso devem ser Esses bichos Tenho quase certeza Estão me atacando já Eu vou vim por esse caminho Aqui rapidinho Só pra ver o que vai me levar Certeza deve ser a saída Tem que ser a saída Eu tô com pouca vida Agora que eu vivo Comer uma maçã Que me deu dois de corações Grande droga Eu vou iluminar isso aqui Porque tem bicho Aqui eu tenho certeza O mundo é injusto Tem uma arqueira ali Boa E tem uma chest Tem um baú Vai arqueiro Morre 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 arqueiro Peguei Quebra Vou quebrar isso aqui Dá pra quebrar isso aqui? Eu não sei Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra Aí quebrei Boa Bom, eu vou ver aqui Vou pegar isso aqui Não dá mesmo E aqui é pra ler a nota 5 Bom, galera Já que é pra ler a nota 5 Eu vou dar um pause Eu vou dar um pause não Eu já vou parar a história Por aqui mesmo Aqui já tem uma escada Pra subir lá em cima Eu não vou ler a nota 5 Vou deixar pra vocês Vocês acharam esse episódio interessante? Quer, quer dizer Episódio não é esse Esse modo advento interessante? Quer que eu continue a história? Dê sua opinião nos comentários Se vocês acham que eu deveria fazer uma história de um outro mapa Alguma outra coisa Me manda o link Que eu faço também Eu queria que vocês Eu queria que vocês dessem sua opinião Porque no último episódio 17 Do Minecraft Muita gente falou que era pra Pra eu ficar somente no Minecraft Então só pra não ficar repetitivo Só aqueles episódios Eu, o Mike Eu vou fazer esse modo advento E diversas outras coisas Que o Minecraft oferece Mostrando É... Não sei Mod que muda a textura Ou mod que adiciona mais itens Ou coisas do gênero Então galera Então eu vou ficando por aqui Quem gostar do vídeo Clique em gostei Favorita o vídeo Pra ajudar ainda mais Na divulgação dele Se inscreve no canal Aqui em cima E até o próximo galera Falou